30 segundos, esse foi o tempo que o ladrão levou para furtar a moto que estava estacionada na porta de um condomínio no setor dos Afonsos em Aparecida de Goiânia. Veja que o carro para próximo ao muro, o carona de camisa escura desce, vai até a moto, encaixa a chave na ignição e retorna para o carro. Em segundos ele pega o capacete, coloca o equipamento de segurança na cabeça e vai até a moto. Em seguida, ele sobe na moto e sai dirigindo. Nem mesmo o movimento de veículos na rua intimidou o bandido. Flávio diz que tinha estacionado a moto na porta do prédio para visitar a namorada que deu à luz recentemente. A moto, ano 2003, era da mãe dele. Fiquei indignado, com muita raiva, porque ele agiu com tanta naturalidade que parecia que a moto era dele. Quem estivesse passando pela rua nem imaginava que se tratava de um ladrão. Se tratava de um ladrão, isso é verdade. Porque, assim, saiu do carro, chegou lá, viu se a moto estava funcionando. Ela funcionou, ele ligou e foi embora. Até parecia que ele estava com a chave da moto. Parecia mesmo. E, assim, a gente fica meio sem entender, porque a moto estava trancada, estava desligada. E como é que ele fez aquilo tudo tão rápido, né? Esse outro vídeo mostra mais uma moto sendo furtada. A dupla está nesse carro parado, do lado esquerdo do vídeo. O homem de camisa branca atravessa a rua movimentada. Ele mexe na moto estacionada, próximo aos carros. Logo, o comparsa dele, de roupa escura, também atravessa a rua. Fica perto da moto que vai ser furtada. Depois se aproxima da árvore e dos carros disfarçando. Veja que ele retorna até o carro que o levou, atravessa a rua novamente e caminha até a moto. Depois de encaixar a chave na ignição, ele entra no carro. Enquanto o comparsa de camisa branca pega o capacete e volta até o local onde a moto estava. Logo, o bandido de camisa escura sai no carro. E o de camisa branca segue na moto que acaba de ser furtada. Nos dois casos, segundo esse delegado, os bandidos utilizaram uma chave conhecida como chave micha. Ela é uma espécie de uma chave mestre que acaba ligando essas motocicletas que dispõem de um sistema de segurança que não seja tão efetivo. Eles utilizam dessa chave, eles fazem vários dentes pequenos e acabam ligando essas motocicletas até com certa facilidade. Na verdade, é um jogo. Então, até achar o dentezinho de encaixe ali, tem que ter habilidade para isso que o bandido tem. Exatamente. Infelizmente, eles não se valem dessa habilidade para o bem e acabam utilizando dessa habilidade para o mal. Então, eles fazem ali uma... muitas vezes até uma... a subtração ocorre em menos de um minuto. E aí eles chegam, né? Essa aqui não é uma micha, mas poderia ser... se tivesse mais o dente, tivesse modificada. Na ignição, eles conseguem, então, fazer essa moto funcionar. Exatamente. Eles colocam na ignição, fazem um jogo ali com a mão e conseguem ligar essa motocicleta com facilidade. Aí eles vão movimentando até encontrar o... Encontrar e conseguir ligá-la, né? Felizmente, as motocicletas, elas não dispõem do sistema de segurança tão efetivo quanto dos carros, né? Os carros, eles possuem chaves codificadas, o que naturalmente dificulta toda a ação criminosa. Não houve evolução no caso das motos em relação às chaves. É uma pena, realmente não houve essa evolução. E é triste, porque nós sabemos que as motocicletas, muitas vezes, são utilizadas como instrumentos de trabalho. Ainda de acordo com o delegado, o furto de veículos em Goiás já superou os casos de roubos. Boa parte dessas motos tomadas em assalto ou furtadas é desmontada e as peças são vendidas em lojas de ferros velhos. Outras têm as placas adulteradas e aqui no pátio da delegacia dá pra gente ter uma ideia do que acontece. Olha aqui, essa moto aqui com placa de jatai, usaram um pedaço de zinco e pintaram, né? Aqui com a mão, a placa dessa moto. Aqui tem outra, André, que dá pra gente ver que foi feita com papel. Colocaram um plástico aqui na frente, feita com papel. E aqui a gente pode observar vários outros tipos de placas que são adulteradas, né? São motos que foram tomadas em assalto ou furtadas e que são adulteradas. Doutor Gustavo, em muitos casos a gente vê situações como essa aqui, que na verdade fizeram uma impressão, tanto que o lacre é uma foto e não o lacre de verdade. Isso aqui, então, tem sido muito comum. Infelizmente, tem sido comum. Os criminosos, os furtadores, né? Eles têm suprimido o sinal de identificação das motocicletas e as vendido como se fossem biras. E, para tanto, eles falsificam as placas, né? Você vê, você pode até observar que até o lacre, ele é impresso, né? É uma placa muito mal feita. Mas a polícia tá de olho, né? E essas motocicletas, após a apreensão, são encaminhadas aqui pra delegacia, onde são periciadas e constatado o roubo, elas são devolvidas aos seus proprietários. Aqui do lado, André, tem outra moto também. Olha aí, ó. O lacre, na verdade, é um adesivo, né? Foi feita uma foto impressa nessa placa metálica, né? Lá na frente, aquilo ali que a gente vê, a placa de porangatu, a pessoa faz, inclusive, a adulteração da placa, utilizando até um material plástico ali, doutor. Exatamente. É um material muito ruim, que é utilizado nisso aí, né? Nesse processo de adulteração. E qualquer policial, ele bate o olho, ele percebe que não é uma placa oficial. Todas essas motos foram pegas circulando aí. Exatamente. Todas elas estavam circulando normalmente. Agora, é importante que a população tome ciência, né? De que ela pode, em comprando um veículo, uma embira, né? Um veículo baixado, ela pode estar aí fomentando o furto de outras motocicletas. Aqui do lado, a gente vê, vamos caminhar um pouquinho aqui, doutor? A gente vê outras motos também. Olha aqui, essa aqui com placa de sorocaba, também é um adesivo. Esse material aqui, é um material plástico. Eles colam um adesivo, falsificando até aqui, onde aparece. De longe, dá a impressão que tem um lacre. Mas ali é uma foto do lacre. Aqui na frente, tem outros casos também, bem parecidos. Olha aí, essa aqui, pintada, inclusive, à mão, né, doutor? Exatamente. Não há, aí, na verdade, a rigor, um modelo ideal, né? Eles se valem de uma forma bem artesanal para adotar essas placas. Muitas dessas motos furtadas ou tomadas em assaltos, acabam utilizando, né, essas placas desse jeito que a gente viu aí. De plástico ou até mesmo pintadas à mão. Exatamente. O furtador, ele passa esses veículos para frente, ele vende, inclusive com uma nota de leilão. É importante destacar, né, que uma nota de leilão, ele pode esquentar diversas, centenas de motocicletas furtadas e roubadas. Quem foi vítima dos ladrões não esconde a revolta diante da ousadia dos criminosos. Isso sem contar o prejuízo financeiro. Eu utilizava ela para trabalhar, para ir para a faculdade, para ir visitar meu filho agora, né, recém-nascido. Eu e a mãe dele, a gente não mora junto, então fica complicado, né, porque agora eu não tenho mais essa locomoção toda. Além do prejuízo por perder a moto, acabou gerando mais um custo para você se locomover agora. É verdade, porque agora eu fico aí dependente do transporte público, porque como é que eu vou fazer, né. Música Legenda Adriana Zanotto